Olá pessoas, vídeo extra, aquele vídeo do final de semana em que tem quase uma edição para sair no mesmo dia e comentar coisas que estão rolando em um dos quadrinhos enquanto a gente conversa. E vamos lá, dessa vez foi treta de gente grande, né? Parece que gente grande é uma forma de falar que é uma empresa, né? Mas não, foram nomes influentes nos quadrinhos. Então, o que aconteceu? A Previews World Weekly, parece ser um site, um canal no YouTube com esse tipo de relação a quadrinhos, fez uma postagem no seu Facebook, que é essa aqui, e eu vou fazer uma tradução simultânea e na legenda vai aparecer a tradução exata do que foi, né? Hey, fãs de quadrinhos! Já tem uma discussão rolando, um debate rolando sobre o Capitão América. Então a gente queria perguntar o que você acha. Você está cansado de ver histórias onde Steve Rogers perde a fé nos Estados Unidos? Ou você acha que é mais que apropriado? Deixe-nos saber nos comentários, vamos pegar as melhores respostas e vamos comentar elas no episódio dessa semana do Previews World, não sei o que, live, na livestream deles. Ok, então a pergunta para os fãs. Ok, ah, você está cansado de ver histórias onde o Capitão América perde a fé nos Estados Unidos? E é isso, aí queriam ver com os comentários do povo. Ok, tranquilo até aí. O Mark Waid pegou essa foto e surtou. Ele fez um textão, que também está aí na tela, e o que ele falou foi o seguinte também, tradução simultânea aqui na minha fala, na legenda vai estar a tradução mais correta da coisa. Se alguém puder me colocar em contato com o pessoal que gerencia o Previews World, o canal no YouTube do Previews World, eu iria feliz como um convidado explicar para eles porque essa pergunta, como foi dita, é idiota, insultante, jingoística, não sei o que é jingoística, cínica, mal informada e o exato oposto, o patriotismo americano. E que eles deveriam ter vergonha por sequer perguntar ela. E aí ele reitera que ele iria feliz, né? Steve Rogers nunca perdeu a fé na América. E se você não acredita em mim, então eu desafio você para achar uma autoridade maior. Ele é, foi e sempre irá acreditar em seus ideais e será o campeão deles. Ele foi e sempre... Ele teve e como todos nós tivemos, algumas vezes perdido a fé em nossos líderes e em sua direção. Mas sempre estava envolvido o bastante para questionar essas coisas e periodicamente examinar os nossos ideais estabelecidos como nação e sempre trabalhar para melhorar eles. Esse é o peso absoluto do patriotismo. Só balançar a bandeira por aí não faz você um patriota de verdade. Mais do que cantar yesterday faz você um Beatle. E qualquer pessoa que faça essa pergunta é um bebê chorão e deveria ter vergonha de si mesmo. Ok, então vamos lá. Esse foi o acontecimento, né? O Mark Wade surtou aí, ficou muito puto, então vamos lá. A pergunta lá do Previews World era sobre histórias em que, tipo, você já deve ter visto por aí, né? Muita gente comentando de que o Capitão América deixa de usar as cores da bandeira, né? Porque vamos concordar que o uniforme dele, o tradicional, basicamente é a bandeira dos Estados Unidos enrolada no corpo dele. E várias vezes ele deixou de usar as cores. Ele deixou de usar o azul, o verde, azul, vermelho e branco. E aí, tipo, ele usou geralmente uma roupa preta, né? Teve várias fatos de experiência que ele deixou de usar essa roupa e usou a roupa preta. Ou largou o escudo e tal. De alguma forma, deixou de usar os símbolos do país Estados Unidos da América. E, geralmente, isso ocorre porque ele tem alguma discordância com o país, com o governo, com alguma coisa do tipo, ou até mesmo discorda das coisas que estão acontecendo ali agora. Ok, é uma forma interessante de trabalhar com o personagem, mas já está caindo no lugar comum, né? E o que acontece? A editora foi perguntando, você está cansado? Porque muita gente tem esse negócio de querer revolucionar, deixar uma marca, fazer polêmica, porque polêmica vem de quadrinho. E formas de fazer polêmica, pelo menos relacionadas com a Capitão América, se referem justamente a isso, né? Fazer ele deixar de ser Capitão América. Não, Capitão América abandonou o escudo, trocou o uniforme, mudou as cores e tal. Tipo, aconteceu recentemente no Reinado Sombrio, né? Que era aquela que ele virou o Capitão América da Hydra. Acho que na última fase do escritório também aconteceu. Já rolou pelo menos umas oito vezes aí dele largar as cores. E a pergunta era isso. Você está cansado de fazer isso? Você prefere ver o Capitão América patriota mesmo, né? O cara que realmente carrega a bandeira assim no peito, bate no peito e vai e tal. E aí a pergunta era sobre isso, né? E o Mark White surtou porque ele é pra ser o patriota, pra ser o patriotismo, é pra ser realmente um Americano e é isso aí. Vamos lá. O que eu penso sobre o Capitão América em si? Antigamente, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente só comentando o que eu gosto e o que eu não gosto de Capitão América. Mas basicamente, o Capitão América é um cara que ele representa exatamente a fé nos ideais que fundaram a nação dos Estados Unidos da América lá atrás, né? Os pais fundadores, todo aquele negócio lá da Constituição que foi escrito e tal. Basicamente, os Estados Unidos tem essa história de patriotismo por conta da forma como eles se tornaram independentes, né? Porque diferente de vários países, eles realmente caíram na porrada, rolou guerra pra eles se tornarem independentes e se livraram dos ingleses. Então por isso que eles tiveram esse orgulho de não, a gente lutou, esse país é nosso, a gente realmente teve que lutar pra permanecer aqui e tal e tudo mais. E tanto que é por isso que tem essa diferenciação, né? Eles se chamam de americanos porque antes era a diferenciação, né? De quem vinha na Inglaterra era inglês e quem nascia ou morava nas Américas era americano. Então era assim que eles diferenciavam, né? Aliás, é por isso que eu não falo. Nunca nesse canal você vai me ver... Ah, não sei se existe de boche. Eu nunca me refiro a um estadunidense como americano que não seja por de boche. Porque isso fazia sentido naquela época, indiferenciar estadunidense e quem nascia na América e quem nascia na Inglaterra. Hoje em dia não faz sentido. Quando eles falam Deus abençoe a América ou eu sou americano, América é um país, não sei o quê. Porque basicamente eles estão reforçando o imperialismo deles aqui, né? Então estão tipo... Ah, não. A gente é a América. Foda-se o México, o Canadá, os outros países. Então por isso que eu não falo. Eu nunca vou falar americano pra me referir a estadunidense. A não ser que eu vou fazer piada. Pois bem. E aí eles têm esse negócio de patriotismo e tal. Mas tipo... Com o tempo eles não eram só uma nação que se acha pra caralho. Um povo que se acha pra caralho e isso eu detesto. Então... Eu gosto do Capitão América por conta dos ideais deles, sabe? Os ideais que fundaram a nação dos Estados Unidos são ideais legais. Liberdade, igualdade, todos os homens são iguais e tudo mais. Um negócio maneiro. Porém... Eu não gosto de patriotismo e sinacionalismo. Esse negócio de... Ai, eu sou melhor porque eu nasci nesse país. Ou o meu país é melhor que o seu e tal. Cara, o país é só um pedaço de terra, tá? Ah, mas tu conceito de nação, que aí envolve bandeira, símbolos e coisas do tipo. Tipo... Eu sinceramente não consigo entender por que tanta gente paga pau pra patriotismo e nacionalismo. Eu sinceramente também ir pra isso. Tô cagando. Não vou ter orgulho porque eu nasci num pedaço de terra. Eu nem escolhi nascer aqui, por acaso. Então, de qualquer forma, são ideais que eu não entendo. E eu acho meio idiota quem realmente valoriza tanto essa coisa, assim, a ponto de... Caralho, isso é uma coisa fundamental da sua vida. E o Mark Waid é provavelmente uma das pessoas que nasceu nos Estados Unidos e sofreu a lavagem cerebral que eles fazem. Porque, se você já viu nos Estados Unidos, tudo que eles fazem antes, eles tinham que saudar a bandeira, né? Então, tipo, vai começar aula na escola, eles juram fidelidade à bandeira. Vai jogar um jogo de futebol, todo mundo para e faz o juramento à bandeira. Eles têm muito esse negócio de patriotismo, de realmente... Nossa, aqui é a nossa terra e a gente vai lutar por ela e é melhor que todos os outros e tal. E aí, quando ele vê alguém sequer sugerir um não patriotismo, um não nacionalismo da coisa, ele surtou. Então, isso que fez ele surtar, cara. Porque ele... Não, o Capitão América jamais perdeu a fé no nosso país, na nossa grande nação que é a América. Meu Deus do céu, cara. E o cara ficou puto, ele ficou ofendido. Então, ele ficou puto a ponto de falar que ele iria feliz no programa para explicar por que o Capitão América nunca perdeu a fé. Nunca vai perder a fé. Ele pode discordar dos seus líderes, mas ele nunca vai perder a fé nos ideais que fundaram essa nação. Sinceramente, tipo, o Mark Waid, acho que eu nem tenho aqui algum quadrinho assim realmente do Mark Waid, porque as fases dele são fases antigas da Marvel que eu, sinceramente, não tenho interesse agora. Mas eu não sei, eu não consigo. Eu tenho um quadrinho aqui do Mark Waid, de fato, para comentar o que eu acho da escrita dele ou coisa do tipo. Mas não me surpreende um estadunidense ser um surtado quando falam, quando alguém... Depois procurando no YouTube. Tem vários vídeos aí de gente indo nos Estados Unidos e chamando um Americano de estadunidense. E eles surtam. O pessoal é louco. É engraçadíssimo. Então, tipo assim, não me surpreende um estadunidense ser um surtado patriota louco do cacete. E realmente achar que, nossa, não, você sequer sugerir que um homem que usa as bandeiras do nosso país perdeu a fé nos nossos valores. Isso é uma outraja, uma heresia. É mais engraçado. Parece birra de criança, ligado. O que você falou que o Batman perde no super-homem? Você tá maluco? Você está maluco? Eu não entendo isso, cara. Então, é isso. A página fez uma postagem inocente perguntando o que o povo achava, né? Então, provavelmente vai ter uma discussão bem legal nos comentários sobre pessoas que falam Ah, não. Eu já tô cansado de ver essas histórias sombrias. Eu quero ver uma coisa mais alegre, mais otimista e tal. E talvez o Capitão América, sendo um cara mais otimista, mais patriota, talvez consiga trazer esse frescor que eu tô precisando e tal. Ou então tem gente que pode falar o contrário, né? Tipo, ah, realmente, a gente tá vivendo num período aí em que os nossos valores estão sendo distorcidos e usados pra coisas erradas e tal. Então, fazer sentido o Capitão América se revoltar contra eles e tudo mais. Então, dá pra ter uma conversa legal sobre isso. É que nem o super-homem. Ah, você tá cansado de histórias do super-homem do mal, né? Tipo, Injustice, The Boys, é... O que mais tem aí é a história do super-homem do mal, né? Então, tipo, ah, você tá cansado de ver o super-homem do mal? Comenta aí. Ah, não. Eu gosto de ver o super-homem do mal porque eu gosto de ver como alguém trabalha ali um escoteiro só que do mal. Ou então, tem gente que prefere o super-homem do bem. Então, tudo bem. Dá pra ter uma discussão... Dá pra ter uma discussão legal sobre esse sistema. Sobre o ponto levantado pela postagem lá. O que não justifica realmente é essa surtada, essa birra que o cara teve de que enlouqueceu por conta disso, cara. Esse texto dele é engraçadíssimo por conta disso. Porque o cara realmente ficou puto. Não é uma isca, né? Uma isca que o pessoal faz de, tipo, fazer uma postagem super-errada, super... Tipo, fazer uma postagem polêmica pro pessoal realmente ficar puto em cima porque tem gente que é criança e gosta de ver o pessoal ficando puto, né? Então, por exemplo, é que nem eu chegar num grupo do Facebook do Batman e falar Oi, o Batman é um bosta e não sei o que, não sei o que. Fazer uma postagem assim só pra ver o povo ficar puto? Então, isso é uma isca. Eu, de fato, não penso que o Batman é um bosta. Eu postei aquilo pra ver o povo ficar puto, sabe? Então, isso que o Marcante fez não foi uma isca. Ele realmente tava puto, ele realmente surtou. Então, é isso. Isso que eu queria comentar com vocês, eu queria saber os comentários aí do que você acha disso. O Marcante tá certo em surtar com alguém que sugerir essas coisas do Capitão América? Ou você acha que ele tá certíssimo e que já tá de saco cheio e o Capitão América nunca perdeu a fé nos Estados Unidos? E é engraçado, né? Que ele ainda usou o argumento de autoridade, né? A falácia do argumento de autoridade. O que é isso? É você falar assim Ah, mas você está errado porque este cara aqui, ele falou isso. E é bastante o que ele faz quando ele fala Duvido você achar uma autoridade maior do que eu. Cara, argumento de autoridade é uma falácia, sabe? Isso não é um argumento válido numa discussão de verdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ser no próximo e... Falou! Falou! Falou!